O que você acha? Tá vindo urgente lá. Tá vindo urgente, não vai dar. Vai ter que ser na outra ponte. Meu Deus, não dá pra desarrumar isso aqui não, pra gente passar até que ela fique pronta essa ponte. Eles vão fazer a outra ponte aqui? Não, não. Ela tá lixando a ponte. É, da outra ponte você não escava. É, adeus as pontinhas velhas. Isso aqui era um voo, vamos falar de uma toca. Tchau, tchau.